Pessoal, nós somos a Tuna Tuna, Tuna Fenina Universitária de Bragança e estamos aqui para vos deixar um menino. Vamos tocar um dos nossos originais, o azul e amarelo. São as cores da nossa tuna e as cores da cidade de Bragança que tão bem nos acolheu. Esperemos que gostem. É o azul e amarelo no ombro da minha capa Que faz semeira despedir esta cidade, esta vida, este amor que nunca acaba É por ti que eu vou cantar com orgulho, Dona Tuna Esta Tuna Feminina que hoje sempre me fascina e será para sempre amada A minha Tuna, sempre cantando, ela e ela na sua cidade Somos um hino de força, esperança, beleza e raça, somos Bragança Somos um hino de força, esperança, beleza e raça, somos Bragança É o azul e amarelo no ombro da minha capa Que faz semeira despedir esta cidade, esta vida, este amor que nunca acaba É por ti que eu vou cantar com orgulho, Dona Tuna Esta Tuna Feminina que hoje sempre me fascina e será para sempre amada A voz eu trago o sentimento de quem faz tanto para ter metade Bem mais que um sonho foi conquistado, a nossa muda, o nosso pago Bem mais que um sonho foi conquistado, a nossa muda, o nosso pago É o azul e amarelo no ombro da minha capa Que faz semeira despedir esta cidade, esta vida, este amor que nunca acaba É por ti que eu vou cantar com orgulho, Dona Tuna Esta Tuna Feminina que hoje sempre me fascina e será para sempre amada É o azul e amarelo no ombro da minha capa Que faz semeira despedir esta cidade, esta vida, este amor que nunca acaba É por ti que eu vou cantar com orgulho, Dona Tuna Esta Tuna Feminina que hoje sempre me fascina e será para sempre amada Nesta fase estamos a viver uma situação mais complicada Mas acreditem, vão ficar todos bem Beijinho!